Xanana Guzmão, a declaração de que a preocupação com a comunidade Manatuto-Nian, Lihussi, Conferência e Associação dos Combatentes da Brigada Negra, e a Salão Parroquia Santo Antônio Manatuto, terça-semana. Antes de Xanana Guzmão, a carta de resignação do governo, e a loronça Nulo Fulanzullo, o de Rússi que ela cargo no dar chefe negociador fronteira marítima, a foi em governo, ex-denora Francisco Monteiro, Rússi cargo presidente e conselho administração Timor-Gueb, e a loronvalo Fulanzullo. Há de fora dentro de Xanana Guzmão, para o general do Iranto, ali queria o que eu escolhi com uma fronteira, a cozinha minha. Minha latama de governo, o doutor constitucionalista e da barba, a cozinha minha, a, 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 também a lei e a memória, a lei e a memória, a lei e a memória, que o consumo salve, zero, ele ouva tudo. Minha belastena lei e belastena por D장hanho, a república indonesia, mas quando a fordendaigo a querida. A questão é que o governo Bele muda conforme a circunstância, mas seria políticas fundamentais, decisão estratégica do governo Haaland e acordo com o primeiro governo Haaland e cumprir uma calada. Não é uma preocupação, se o ministro não se preocupa, se ele não se preocupa, se ele não se conhece. Isso é a carga pena, garantia que políticas também foram garantias para os investidores. E a continuidade é calada. E a continuidade é calada. A continuidade é calada.